Oi crianças, tudo bem? Hoje a tia Flávia veio contar uma historinha para vocês sobre a salada de frutas. Será que vocês conseguem adivinhar qual é a fruta que eu gosto? Bom, antes de eu começar a contar essa historinha, a gente vai só dar uma relembrada naquelas frutas que nós vimos lá na aula passada. Será que vocês lembram? Vamos me ajudar? Bom, algumas delas estão aqui e outras eu já comi lá na minha casa, porque já que a gente está falando de salada de frutas, gente, eu já fiz a minha saladinha de frutas na aula passada. Naquele dia que eu saí daqui, eu estava com uma vontade tão grande de comer, porque a fruta estava bonita, as frutas estavam cheirosas, estavam deliciosas. Vamos lá, vamos só relembrar. Essa fruta aqui, banana, banana, orange, orange. Lembram que essa fruta estava aqui na aula passada, apple. Será que essa é a minha fruta favorita? Apple? Não sei. No final vocês vão saber, porque a historinha que eu vou contar tem a ver com essa fruta. É uma das minhas frutas favoritas, tá? Ai gente, esse aqui, olha, eu não sei se vocês, olha aqui, o morango, ele não estava aqui na aula passada, porque a tia não tinha achado ele, porque eu expliquei para vocês, porque algumas frutas a gente compra por temporada. O que é isso? Que tem uma época que aquela fruta, ela aparece, que a gente pode plantar e colher. Então, ó, o morango e strawberry, strawberry, que foi a fruta que eu não trouxe aqui na aula passada. E quais eram as frutas que estavam aqui que a tia já comeu? O abacaxi, pineapple, lembram? Pineapple, que é o abacaxi. E também eu tenho a pera, que não estava aqui, pera. Lembram disso? Que ela também estava assim, muito gostosa. Estava assim, cheirosa. Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro aí da casa de vocês, tá? Bom, então, agora eu vou começar a contar a minha historinha. É sobre as frutas. Bom, as frutas estavam todas reunidas na cozinha, já conversando. E um pêssego, que tem a pele muito bonita, escutou uma conversa e chegou para as frutas e disse Gente, vocês sabem o que foi que eu ouvi? E as frutas, o quê? Me conta o que foi. Eu ouvi que nós vamos virar uma salada de frutas. E as frutas começaram a se olhar. Nós vamos virar uma salada de frutas? E começaram a discutir quem ia participar e por que elas iam participar daquela salada. O pêssego, lógico, que chegou contando a fofoca, né? Que ele ouviu. Ai, com certeza eu vou participar porque eu tenho uma pele muito bonita, eu sou muito vistoso. A banana, que estava ali pertinho, tá? Escutou a conversa e falou Ah, eu vou participar sim, porque o meu nome já está dizendo. Eu sou muito importante, eu sou a banana ouro. A laranja, ouvindo a conversa do pêssego e da banana, falou Ah, com certeza eu vou participar porque o meu suco vai unir todas as frutas juntas na bacia. A pera, toda redondinha e madura, disse Ah, eu estarei na salada sim. Por que eu não estarei na salada? Eu sou redonda, eu sou gostosa e eu estou madura. A melancia, que é bem grande, chegou... Ah, eu sou a maior de todas. Então, com certeza eu vou participar dessa salada de frutas. A jabuticaba, que é uma frutinha assim pequenininha, disse Ah, eu sou pequenininha, então eu vou entrar na salada de frutas. Por causa do meu tamanho. As uvas verdes, vermelhas e roxas, também pequenas, como a jabuticaba, falaram logo Ah, nós também vamos participar. Por que a gente não vai participar? Nós somos pequenininhas, nós somos gostosas e temos cores diferentes. Verde, roxa e até vermelha. O abacaxi estava ali no cantinho, triste, enquanto que as outras frutas estavam discutindo e falando Ah, eu vou participar, eu sou importante, eu sou bonita, eu sou madura. E o morango olhou e viu o abacaxi lá no cantinho, triste, isolado das outras frutas. Ele não estava participando da conversa, ele estava só ouvindo e lá no cantinho dele. O morango todo pintadinho, porque o morango, morango todo pintadinho, falou com ele Abacaxi, o que é que você tem? Você está triste? Me conta o que foi que aconteceu? E o abacaxi, na hora, não, me deixa, eu estou triste, eu não quero falar sobre isso. E o morango insistiu Fala, abacaxi, a gente está discutindo. E a frutinha, sim, pode falar, que a gente vê o que pode resolver, a gente ajuda. E o abacaxi falou Ah, eu acho que eu não vou participar dessa salada. Porque já ouvi histórias de mim que disseram que Ah, eu não vou descascar esse abacaxi. Ah, eu não quero esse abacaxi. E a manga olhou para ele e falou Ah, abacaxi, não liga para isso, não. Também falam de mim, já falaram até que eu ficava horrorosa na boca de um cachorro. Você sabe o que quer dizer isso? No início eu não tinha entendido, mas olha, essa que eu fico feia na boca de um cachorro É o cão chupando o mango. O que isso tem a ver, meu Deus? E as frutas riram dessa história. E o abacaxi, no momento, já ficou menos triste. Mesmo assim, ele ainda não estava se sentindo feliz Porque na cabeça dele, ele não ia participar daquela salada. A maçã falou assim para ele Ah, também falou muito de mim. Já falaram de mim, inclusive, eu já fui até envenenada Naquela história da branca de neve. E mesmo assim, as pessoas ainda gostam de mim. Então, abacaxi, não fica triste. Você é uma fruta bonita, né? Tem aquela coroa grande, parece o rei das frutas. Então, você também é importante Aí, chegou o tomate O tomate olhou para o abacaxi e falou Ai, abacaxi, pelo menos você Todo mundo sabe que você é uma fruta E eu? Que sou o tomate E ninguém sabe que eu sou uma fruta Ai, meu Deus do céu Aí, as outras frutas olharam Ai, tomate, você também é uma fruta? Sim, gente, eu também sou fruta Apesar de que muitas pessoas não sabem que eu sou uma fruta Bom, aí o abacaxi, escutando toda aquela história Começou a ficar um pouco mais feliz Porque as frutas começaram a falar Todas ao mesmo tempo que Qualquer fruta é importante E que todas elas, de alguma maneira Iam participar daquela salada Mesmo que fosse em forma de suco E começaram a falar muito E quando elas começaram a falar muito Começou a subir assim o cheiro Gente, delicioso na cozinha E elas foram Acabaram parando Numa bacia Todas cortadinhas Feito uma salada E o abacaxi também entrou na história O abacaxi também Participou daquela salada de frutas Menos o tomate Porque o tomate Ele acabou entrando em uma outra salada de fruta Que já aí, gente Já é Uma outra história Tá? Então As frutas Olha aqui São deliciosas As frutas são gostosas Eu não entendo como é que tem gente Que não gosta de fruta Vocês gostam de frutas? Eu adoro E as frutas que não estão aqui Eu já comi lá na minha casa Eu fiz uma salada de frutas E vocês podiam fazer O que vocês acham de fazer uma salada de frutas aí Com a mamãe Chama a mamãe E diz Mãe Vamos fazer uma salada de frutas A tia Flávia tava explicando Tava contando a história Da salada de frutas Que o abacaxi Pensava que não ia participar Porque ele não se sentia importante Porque ele tem uma casca dura Mas por dentro O abacaxi é doce Como aqui a laranja Olha A laranja A gente faz a laranja Em forma de suco também E a laranja também É muito gostosa E ela é rica em vitamina A vitamina C Que é aquela vitamina Que faz com que a gente Não fique doente Que deixa a gente mais forte Que a gente não pegue uma gripe Tá? Como a maçã Apple Que eu vou até relembrar Os nomes em inglês Apple Que a maçã também Ela é docinha Ela tem outros tipos de maçã Tem uma maçã grandona Tem as maçãs pequenininhas Como até o mamão, gente Que eu não falei lá na aula passada Mas o nome dele em inglês É papaya Papaya, o mamão E ele é uma delícia Ele é doce Tá? E a nossa banana Que eu acho que é a fruta Que todo mundo gosta Eu acho que Não tem ninguém Que possa dizer Ai, eu não gosto de banana Que é uma fruta assim Gostosa Tá? Então A nossa história terminou Tá? Então O que que vocês Não podem deixar de fazer? Olhar a agenda Mamãe A tia Flávia vai deixar Uma atividade na agenda Que eu vou fazer Que tem a ver também Com a historinha Da salada de frutas E Pra tia terminar Essa aula Vamos relembrar Tá? Os nomes dessas frutas em inglês Que eu falei lá no início Antes de contar a historinha Vamos lá? Vamos lá Vocês vão me ajudar aí de casa Tá? Essa fruta aqui é Apple Olha aqui Vou mostrar aqui Apple Vou repetir Apple Pra vocês não esquecerem Essa outra aqui Orange Orange A laranja Que é rica em vitaminas Todas as frutas Não tem vitaminas Claro Mas essa aqui Gente É ideal Pra gente não ficar gripado Olha aqui Orange Vitamina C Orange A Essa aqui Banana Banana Tia é igual em português Sim A gente fala do mesmo jeito Só apareando um pouquinho Banana A gente fala assim Mais refeitado E Ah Essa aqui Olha Que a tia não tinha trazido Na aula passada Morango Ele é todo pintadinho Strawberry Strawberry Ele é mais azedinho Mas ele fica muito gostoso Numa receita De bolo Num suco Strawberry Tá? A melancia Que eu já comi Ela não tá aqui Porque a tia já comi ela em casa Watermelon Até o nome dela é grande Como ela Watermelon Pera Que eu também já comi Pera Eu comi, gente Já comi em casa E E por último O abacaxi Que foi, ó Toda a polêmica da história Que tava triste Que não queria participar Né? Porque ele achava que Como ele tinha casca dura Mas por dentro ele é gostoso Que ele não ia participar Daquela salada de frutas Pineapple Pineapple Que ele tem aquela coroa, né? Tudo bem bonito É o rei Como se É o rei das frutas Das frutas Pineapple Tá certo? Será que eu esqueci de alguma fruta? Eu acho que não Eu falo o nome de todas elas aqui Então Vocês vão fazer em casa Uma salada de frutas Bem gostosa Com a mamãe Né? Porque a mamãe Que vai Vocês vão ajudar a mamãe a fazer Já que tem que pegar Uma faca É perigoso Então a mamãe Vocês podem ajudar Espremer na laranja Tá certo? Vai ficar uma salada de frutas Assim bem gostosa Tá bom? Então, gente Não deixem de ver As atividades da agenda As nossas redes sociais A gente vai se encontrar Outras vezes A tia tá morrendo De saudade de vocês Um beijo E até a nossa próxima aula Tchau 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 E aí